Olá, boa noite. O Senado definiu hoje o calendário da PEC da Reforma da Previdência e as propostas que vão revisar o Pacto Federativo e que vão ser aprovadas ainda neste ano. O Pacto Federativo vai ser composto por sete proposições, sendo quatro propostas de emenda à Constituição e três projetos de lei. As medidas vão tratar da participação dos estados e municípios nos recursos provenientes do novo acordo entre Governo Federal e Petrobras para exploração do pré-sal, da compensação pelas perdas decorrentes das desonerações das exportações e do aumento do prazo para pagamento dos precatórios. O Senado Federal, nessa construção com a Câmara e com o Governo, vai promover para a descentralização dos recursos, além, lógico, da reforma da nova Previdência, para promover a descentralização dos recursos e dar para os estados e municípios condições deles sobreviverem, porque hoje eles são gerente de folha de pagamento de recursos humanos das suas prefeituras e do seu governo. Na sessão onerosa, 10 bilhões e meio vão para estados, que serão partilhados através dos critérios do FPE, e 10 bilhões e meio vão para os municípios, que serão partilhados de acordo com os critérios do FPM. É isso que depende da aprovação da sessão onerosa através de PEC, para poder excepcionalizar a questão do teto, do gasto público, e que vai permitir que no final do ano os estados e os municípios possam ser assistidos. A expectativa é que todos os projetos sejam votados até o final deste ano. Em paralelo com o Pacto Federativo, a PEC da reforma da Previdência vai tramitar no Senado. Ela deve ser aprovada até o dia 10 de outubro. Primeiro que esse calendário foi feito sem quebra de interstício, sem colocar sessões ordinárias de segundas e sextas. Nós não precisamos da oposição para cumprir esse calendário. Agora é preciso fazer uma referência à oposição, que a oposição, em vendo que nós vamos dar todo o espaço para o debate, a oposição não se opôs nesse aspecto a esse prazo, acabou acordando dentro desse prazo aí de 60, 65 dias. A votação do novo Pacto Federativo, antes mesmo da reforma da Previdência, começou a ser debatida hoje de manhã na reunião da Comissão de Assuntos Econômicos e foi defendida por senadores de vários partidos. A discussão começou com um protesto do senador Otto Alencar contra a discriminação do governo com os estados do Nordeste. A Bahia pleteia já há dois anos e meio, senador Otávio Alencar, esse empréstimo do Banco Europeu de Investimento. O presidente aqui do Senado Federal, Davi Alcolume, ficou de entrar em contato com os homens do governo, mas não se libera porque é a marcação. Ou seja, se você apoia o governo, você tem as facilidades dentro do governo. Mas isso está muito claro. Até porque o presidente da República disse isso. Se os governadores do Nordeste não vierem aqui reconhecer que eu estou fazendo um grande governo, eu não vou liberar absolutamente nada. Nós estamos lutando aqui para aperfeiçoamento do Pacto Federativo, para uma descentralização, para dar ao município e ao estado as competências merecidas, não para ficar anunciando, ameaçando governadores. Otto Alencar falou da importância de votar o Pacto Federativo para ajudar no equilíbrio fiscal dos estados e manifestou ao senador Tasso Gereissat, relator da proposta de reforma da Previdência no Senado, a posição dele e da bancada da Bahia de só votar a reforma depois de votar o Pacto Federativo. Antes de se aprovar o Pacto Federativo, não haverá o meu voto em circunstância nenhuma a favor da reforma da Previdência. Até porque a reforma da Previdência é reforma eletiva, é reforma para vigorar em 10 anos. Não vai resolver de imediato o rombo, nem das contas públicas do governo federal, muito menos dos estados que estão na situação pré-falimentar, eletiva. Senadores de outros partidos seguiram na mesma linha. O que é preciso que a gente subordine a pauta do governo é a pauta do Brasil. O Brasil vem à frente das pautas do governo, com toda a relevância que tem a Previdência. Não há dúvida da importância, a gente sabe que o texto está perto do ideal, mas é preciso que esse roteiro político atenda aos interesses dos estados e municípios, não apenas aos interesses de Brasília. Não é só Otto Alencar, Bahia, não é só Eumano Ferrer, mas nós somos muitos que queremos primeiro resolver o problema dos nossos estados, porque nós temos a convicção de que isso aqui fará a diferença. A pauta da Previdência não é uma pauta do governo, é uma pauta do país. Não existe hoje nenhuma reforma mais urgente do que essa, porque se nós não começarmos já o tratamento, nós vamos ter uma solução de inanição para todos os entes da Federação. Agora, quanto mais demora esta reforma, mais amargos remédios que nós vamos ter que tomar. Pauta cheia na sessão plenária de hoje. Quem acompanhou as votações foi a repórter Isabela Dutra. Boa noite, Isabela. Boa noite, Eni. Boa noite a todos. Os senadores começaram a discutir a proposta de emenda à Constituição, que inclui entre as garantias individuais e coletiva, os direitos à acessibilidade e mobilidade. A ideia é garantir a liberdade de deslocamento, principalmente para idosos e pessoas com deficiência. A proposta ainda tem que passar por três sessões de discussão antes de ser votada em primeiro turno. Foi aprovada ainda a criação da Política Nacional de Incentivo à Produção de Café com Qualidade. A ideia, é claro, é aumentar o padrão de qualidade do café brasileiro. Essa política de incentivo prevê crédito rural para a produção, industrialização e comercialização do café, além de pesquisa agrícola e de desenvolvimento tecnológico. É isso, Eni. Obrigada pelas informações, Isabela. A Comissão de Infraestrutura realizou de manhã audiência pública para debater o projeto que expande o mercado livre de energia elétrica. A proposição permite que consumidores comprem energia elétrica diretamente de geradores e empresas comercializadoras e não sejam obrigados a comprá-la de determinados concessionários e distribuidoras. Reginaldo Almeida de Medeiros, presidente da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, afirmou que a abertura do mercado de energia é um tema importante para a concorrência na economia brasileira. Ele lamentou que o governo só tenha começado a tomar as devidas providências no ano passado. Esse projeto transcende o interesse do governo, é um projeto de interesse do Estado, tanto que ele vem sendo discutido aqui no Senado e na Câmara. É um projeto com teor semelhante já a duas legislaturas. O presidente da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres destacou a vocação do Brasil para a produção de energia a partir de fontes renováveis e não poluentes, como a biomassa, energia solar e eólica. Mas, segundo ele, a conta final é alta devido à carga tributária. Hoje, a indústria brasileira paga mais caro do que a indústria da Inglaterra pela energia, mais do que duas vezes o que a indústria americana paga, mais do que três vezes a indústria, por exemplo, do Paraguai aqui do lado ou da Noruega, país com base hidrelétrica, pagam pela sua energia. O consumo industrial do ano passado para cá cresceu 0,3%. A indústria está estagnada há muitos anos e a energia cara é parte da explicação para isso. Já Marcos Aurélio Madureira, presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia, criticou os subsídios do governo ao setor energético. Uma parcela dos consumidores tem um subsídio e outro paga por esse valor, principalmente dentro do mercado regulado. É importante que nós tenhamos um estímulo à inovação do segmento de distribuição para que a gente possa estar tendo essa abertura do mercado, a introdução de novas tecnologias, inclusive de recursos energéticos distribuídos. E à tarde, a Comissão de Serviços de Infraestrutura fez mais uma audiência pública. Dessa vez, os parlamentares ouviram o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, que falou sobre o plano de desinvestimento da estatal. O foco da audiência pública foram os aspectos sociais, econômicos e regulatórios das privatizações do setor de petróleo e gás. O plano de desinvestimento da Petrobras abrange a privatização de refinarias e fábricas de fertilizantes. Outro item abordado pelo presidente da Comissão de Infraestrutura, senador Marcos Rogério, foi o papel da companhia no cenário econômico do país nos próximos anos. Queremos repensar o próprio desenho do setor de petróleo e gás do Brasil, sem velhas opiniões ultrapassadas, mas com base em fatos e na experiência internacional. Seguramente, não desconhecemos a relevância histórica da Petrobras para o desenvolvimento nacional em termos econômicos e sociais. A crise enfrentada pela Petrobras em governos anteriores também foi abordada pelos parlamentares. O presidente da companhia falou sobre o assunto. A Petrobras passou por um processo muito difícil. Ela foi assaltada por uma organização criminosa e foi praticamente desmontada durante esse período, o que desagou em duas crises, uma crise moral e uma crise de dívida. O executivo ressaltou que as dívidas da companhia limitam os investimentos da empresa. Petrobras, o alto nível de endividamento acaba consumindo recursos que poderiam gerar riqueza para o nosso país. Muitos empregos, bilhões de reais em receita para o Estado, para as três esferas de governo, a esfera federal, estadual e municipal. Anualmente, a Petrobras paga quase 7 bilhões de dólares de juros para bancos, para detentores de títulos de dívida. O presidente da Petrobras também foi questionado pelos parlamentares sobre o preço cobrado pelos combustíveis. Roberto Castelo Branco respondeu fazendo comparação com outros países. É o preço do diesel no Brasil versus a média global. Então, os preços no Brasil, isso é o preço na bomba, o preço final, já incorporado aí os impostos federal, estadual ou as margens da distribuidora, do revendedor, fica abaixo da média global. A Instituição Fiscal Independente, IFE, foi criada pelo Senado para auxiliar os parlamentares nas decisões sobre as contas públicas. Ela monitora e avalia a qualidade dos programas e políticas fiscais do governo federal e divulga estudos e relatórios que dão mais transparência às contas públicas. A partir de hoje, a IFE vai estar a cada 15 dias aqui nos nossos jornais com informações sobre a economia brasileira. Na coluna de hoje, o diretor executivo da IFE, Felipe Salto, fala sobre o trabalho dessa instituição. A Instituição Fiscal Independente, a IFE, do Senado Federal, foi criada em novembro de 2016 com o objetivo de dar transparência para as contas públicas. A IFE mais conhecida no resto do mundo é o Congressional Budget Office dos Estados Unidos, que existe desde os anos 70. Mas a verdade é que hoje já existem cerca de 40 países com instituições similares. A criação da maior parte dessas instituições aconteceu em resposta à grande crise financeira e mundial de 2008 e 2009. Então, Portugal, Austrália, Canadá e uma série de outras nações possuem órgãos como esse que têm sempre o objetivo de trazer luz para os números e fazer projeções que permitam à sociedade e ao parlamento antecipar aquilo que vai acontecer em termos de orçamento e aplicação dos recursos públicos. A OCDE, que é um organismo multilateral muito relevante na área de contas públicas e economia, passou a incluir a IFE do Senado no rol de instituições para as quais ela publica informações periodicamente no seu site. Esse é um reconhecimento importante do trabalho que o Brasil vem fazendo nessa matéria e, a partir de agora, nós queremos começar a divulgar mais o nosso trabalho. Os relatórios de acompanhamento fiscal, conhecidos como RAF, os estudos especiais, bancos de dados e análises, tudo vocês podem acessar no nosso site senado.leg.br.if E se você acredita que é preciso e é importante ter contas públicas saudáveis e é preciso ter mais transparência na execução das atividades do governo, passe a acompanhar esses nossos vídeos pelas redes sociais também, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Nós vamos começar a produzir essas informações e esperamos contar com a sua participação. Um forte abraço. Afastar a percepção de que no Brasil o exercício de atividades econômicas depende de prévia permissão do Estado. É o objetivo da medida provisória da liberdade econômica, que pode ser votada hoje no plenário da Câmara dos Deputados. Assunto da nossa entrevista com o senador Dário Berger. Senadora MP mobilizou deputados e senadores, foram apresentadas 301 emendas. Qual o senhor acredita que é hoje a importância de se alterar as regras de liberdade econômica no país? Olha, eu acho que o nome de batismo que ela recebeu, ela já sintetiza a importância que ela tem para o país. Nós precisamos, não temos algo mais caro, não existe nada de mais caro para nós do que a nossa liberdade. A liberdade em todos os sentidos. E a liberdade para se produzir, para se trabalhar, para se gerar emprego, para ser empreendedor, para, enfim, construir um novo momento, ela é primordial, ela é fundamental, ela é vital para as organizações. E na medida que você facilite a vida dessas organizações, você permite que elas cresçam, prosperem e elas prosperando e crescendo vão gerar emprego, vão gerar oportunidade, vão gerar riqueza e vão contribuir para o crescimento e o desenvolvimento do Brasil. Na prática, senador, o que muda para quem quer empreender, para quem está fazendo um contrato? Bem, um dos maiores problemas que atravancam, vamos dizer assim, o crescimento econômico, o desenvolvimento de um país, na minha opinião, é o excesso de normas, de leis, de decretos, de instrução normativa, de portarias e por aí vai. É um emaranhado tão grande que as empresas... De regulamentação, senador? Regulamentação, regulamentação, excesso, excesso de normas, excesso, uma se contrapõe à outra, ao ponto de uma empresa ter que ter hoje um departamento jurídico maior do que o departamento de produção ou departamento administrativo para fazer frente a esse emaranhado de legislação, de portarias e de decretos que burocratizaram muito o sistema e dificultaram sobre a maneira a vida das organizações. Portanto, essa medida provisória da liberdade econômica, ela vem simplificar as coisas, ela vem facilitar a vida, ela vem reduzir o excesso de burocracia e de exigências, facilitando principalmente aquelas profissões cujos riscos são mínimos, tipo barbeiro, cabeleireiro, sapateiro, enfim, lanchonetes, bares e etc. e tal, simplificar para que eles possam, enfim, sair da informalidade, vir para a formalidade e fazer parte do sistema econômico de um país. E o que vai mudar? São 289 atividades que não vão precisar de autorizações prévias para funcionar, mas ainda vai precisar de uma série de documentos, né? Vai. Bem, isso aí é um negócio que me encanta bastante, sabe por quê? Porque hoje me parece que eu posso afirmar com convicção que nós estamos regidos hoje pelo princípio da desconfiança. Então, como nós desconfiamos de que aquele administrador ou aquele empresário não vai cumprir as suas obrigações, nós excedemos na fiscalização, nas normas, nas regras, nas exigências, nos alvarás e etc, etc, etc. A essência da liberdade econômica é estabelecer ou reestabelecer aquilo que nós já tivemos, que é o princípio da confiança. Quer dizer, se você quer colocar um estabelecimento e você vem solicitar isso ao poder público, o poder público tem que ter confiança de que você vai fazer as coisas bem feitas, vai fazer dentro da lei, dentro das regras e dentro das normas. E não precisa desse excesso de burocracia e de fiscalização e de normas e de regras e de portarias e de decretos e instrução normativa e tal para você poder operar. Que daí você não vence. Tanto é que eu não sei agora exatamente, eu não tenho esses dados na cabeça, mas para se abrir uma empresa no Brasil, você leva, se eu não me engano, seis meses ou mais de seis meses, o que é um negócio inacreditável. Em 2014, a estimativa era de que levava-se 107 dias para abrir uma empresa no Brasil. E segundo um relatório do Banco Mundial, hoje leva-se cerca de 18 dias para dar conta da burocracia. Para dar conta da burocracia, você vê. Tem outras questões também envolvidas, né? Então, você vê que a liberdade econômica, ela facilita desde o registro da empresa até a sua atividade propriamente dita. Inclusive, a autoinformação, você autoinforma primeiro. Aliás, eu até vou puxar aqui a brasa para a minha sarginha. Quando fui prefeito em Florianópolis, há um tempo atrás, me dei conta dessa questão dos alvarás, porque para o cidadão colocar um escritório de advocacia, por exemplo, ele precisa do alvará sanitário, ele precisa do alvará de funcionamento, ele precisa da licença dos organismos ambientais, ele precisa da prefeitura, ele precisa... Enfim, é um emaranhado que leva. E isso levava muito tempo, muitas vezes até dois, três, quatro, cinco meses, para ele preencher toda essa burocracia. O que fiz eu? Estabeleci em decreto o princípio da confiança. Quer dizer, nós damos um alvará provisório para ele funcionar e ele tem seis meses, então, inverti a lógica. Quando agora a liberdade econômica, ela transforma a inversão da lógica que eu já tinha aplicado como prefeito em lei, o que vai facilitar muito a vida das pessoas. Mas é uma questão cultural, né, senador? A gente ainda tem autenticação de documento, várias vias, né, 200 fiadores para um aluguel, assim, é uma questão do Brasil? É uma questão do Brasil, é cultural e é de confiança. Eu me lembro que o meu avô, não existia contrato naquela época, era na palavra, entendeu? A palavra valia. De um tempo para cá, com a degradação da sociedade de uma forma geral, quer dizer, esses princípios básicos, eles já não fazem mais parte do nosso dia a dia. E nós temos que reestabelecer esses valores. Porque o que nós temos de mais alto e mais caro para nós é a nossa honra, é a nossa dignidade. E para isso nós temos que ter palavra, nós temos que cumprir palavra, nós temos que respeitar o outro, nós temos que, enfim, andar para frente, não andar nem para a esquerda nem para a direita. Senador, a MP original tratava apenas a liberdade econômica, mas o relatório aprovado na Comissão Especial incluiu várias mudanças na legislação trabalhista. E a MP passou a ser apelidada de mini-reforma trabalhista também. Como o senhor vê a questão? É, essa questão é uma questão que não me agradou, para lhe falar bem a verdade. Mas, de certa forma, ela flexibilizou um pouco mais ainda as relações de trabalho entre capital e trabalho. Vai facilitar e vai criar estímulo à geração de oportunidade de emprego. E é o que eu espero que possa acontecer. Agora, evidentemente que essa questão trabalhista, eu acho que é uma outra liberdade econômica que nós temos que discutir aqui no Congresso Nacional. Primeiro pelo seguinte, para você, talvez você saiba melhor do que eu, um trabalhador que o empresário paga R$ 2 mil para ele de salário, ele paga aproximadamente, generalizando um pouco, aproximadamente R$ 2 mil de impostos para o governo. Então, ao invés de o servidor custar R$ 2 mil, ele custa R$ 4 mil para o empresário. E nós temos que tirar a tributação sobre o salário e tributar outros tributos e fazer com que a contratação das pessoas fique mais barata, porque daí nós vamos gerar mais emprego e tirar esse emaranhado de 12, 13, 14 milhões de desempregados. Mas isso é uma questão para a reforma tributária? Para a reforma tributária. Mas eu gostei muito da medida provisória da liberdade econômica. Por que o senhor não gostou da parte da mini-reforma trabalhista? Não, é porque envolve questionamentos de supressão de direitos, isso é muito questionável. Eu acho que todos nós temos que ter muito cuidado quando vai se tirar direitos do trabalhador, porque ao longo do tempo foi uma conquista de muitas lutas e muitas lágrimas e de muito suor. Então, me preocupa muito essa questão. Senador? Muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto